Este é o novo Polo, carro que marca o início da nova fase da Volkswagen no Brasil, que até 2019 vai ter mais três produtos derivados da plataforma dele. O sedã, um SUV e uma picape. Mas agora, vamos ao que interessa, conhecer um pouco mais do novo Polo. A versão que nos foi apresentada durante o lançamento antecipado com direito a Test Drive, mas com embargo, foi a topo de linha chamada Highline 200 TSI, com motor 1.0 turbo de três cilindros. Apesar de ser um projeto global, não é uma cópia fiel do modelo alemão, que também acaba de ser lançado na Europa. O brasileiro tem um para-choque dianteiro diferente e com uma boca maior, que lhe dá um aspecto mais esportivo, inspirado em pesquisas com clientes brasileiros. O resultado ficou bom e tem uma identidade própria que chama a atenção. E se por fora agrada, por dentro não deixa por menos. Outra coisa que é muito legal é o conforto. E claro, o espaço. Principalmente lá atrás. Apesar de ser um compacto, como foi feito na Alemanha, onde as pessoas geralmente são mais altas, dentro dele cabem cinco alemães. Brincadeiras à parte, isso foi possível com o uso da plataforma MQB, que permitiu uma boa distância entre eixos. E ainda sobrou espaço para um porta-malas razoável. Capricha também no acabamento, com painel emborrachado e materiais de qualidade. Outra coisa bacana é esse painel completamente configurável, mais moderno daqueles usados nos carros da Audi. É o grande atrativo, chamado de Active Info Display, opcional disponível só na versão topo de linha, com uma tela de 10,25 polegadas de alta resolução, completamente configurável. Ele também interage com a de 8 polegadas do sistema multimídia, que fica no centro do painel, na mesma altura. Outro diferencial é que o Polo Brasileiro tem saída de ar-condicionado atrás. O pacote de segurança é bom. Cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, mais quatro airbags e controle de tração de série em toda a linha. Mas o controle eletrônico de estabilidade só é de série nas versões com motor turbo. E como anda o novo Polo? Falando da versão Highline 200 TSI que andamos, muito bem, já que o motor 1.0 turbo de três cilindros entrega 128 cavalos e 200 Nm de torque. Aliás, número que identifica as versões com motor turbo. Se há uma coisa que chama atenção no novo Polo, quando equipado com motor 1.0 TSI, é que além do desempenho, ele tem uma dirigibilidade espetacular. Faz curvas muito bem. Detalhe é que com esse motor, o câmbio é sempre automático com seis marchas. Como a avaliação foi feita na pista da Fazenda Capuava, em Campinas, interior de São Paulo, deu para explorar ao máximo as acelerações e retomadas, coisa que ele faz com competência. Mas também mostrou que pode andar tranquilo. Tudo orquestrado pelo competente câmbio, que permite inclusive trocas sequenciais em aletas atrás do volante. Nas curvas, o novo Polo não saiu prejudicado pelos dois centímetros a mais de altura em relação ao alemão. Mesmo andando rápido, passa segurança e é previsível no limite, com tendência a sair de frente, facilmente corrigível, aliviando o pé do acelerador. Precisão da direção elétrica e eficiência dos freios também me agradaram. E conforto? Bom, para avaliar, a Volkswagen disponibilizou algumas unidades ainda camufladas para rodar em uma estrada com remendos e buracos. Também me agradou, mostrando que os engenheiros acertaram na chamada relação estabilidade-conforto. Só faltou o consumo, mas os números do Inmetro indicam que na prática deve ser bom. Para concluir, o novo Polo traz uma nova fase para a Volkswagen no segmento dos compactos, oferecendo um carro moderno e tecnológico, como o europeu. Bom para nós, consumidores, e ruim para os concorrentes, que vão ter que correr atrás. A pré-venda já começou, mas só chega às concessionárias no início de novembro, com três opções de motores, duas de câmbio e quatro versões. E para quem estava curioso com os preços, deve ficar entre 50 e 75 mil reais. Legenda Adriana Zanotto